Rapaziada, hoje nós vamos fazer um escapamento desse golzinho aqui, ó. Mais um... Torbão. A galera já tá agarrada aqui, tirando o escapamento. Esse aqui é o nosso chefe de oficina. Já fizeram o nosso lanche, né? O Rango já saiu ali. Já saiu. O... O basqueteador. Esse aqui é o... Aquele do... Como é que é? O Osama. O Osama Bin Laden. Não, é iraquiano? É iraquiano, é iraquiano. É iraquiano, éaquiano. Já tão sacando... A pingola fora. A doze. Não pode falar pingola no YouTube. Não pode o caralho que não pode. Mas que eles vão fazer isso com nenhum vídeo. Isso aqui vai sair do lado, ó. Já perturbava os vizinhos agora mesmo. Vão fazer escapamento, sai aqui do lado. Aqui, ó. Pau. Tilo racing. Aqui é pressão usada. E rapaziada, daqui a pouco tá vindo um... Projeto novo aí. Já tá ali na bancada ali, ó. Oxi. Esse ali vai prometer, hein. Esse ali nós vamos ver se vai... Se vai andar mesmo. Famoso... Diz o... Novo Milikina. Diz o Barbudo ali que... Que vai dar... Vai dar boa, é. Vielinha da Pumbia Diesel. O golzinho velho aí, ó. Vai ressurgir das cinzas. Vai ser o gol do Ilha... O gol Fênix. Pelo jeito que tá ali, achou o motor dentro do rio. Esse aqui tá dando no ferro velho. E... Engalhou na canela. Engalhou na canela e... Já vem do nada. Ele já veio pra boqueta. Tá dando? Tá. Bonsa? Não tá fazendo sem dar. Bonsa. Bonsa. Bonsa pintada. A bancada aqui é pra nós trabalhar e comer pão. Já passa o pão na chapa, come com óleo. Isso aí que dá o anticorpos pra nós. Por isso que a gente não pega o coronavírus. Pô, só pra lembrar aí que esse vídeo aí foi antes do coronavírus. É. Hoje é... Dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro. Ué, como é que tu sabe do coronavírus? É. Eu sou vidente. Pior que ultimamente o cara tá fazendo vídeo bem assim, né? Deixa eu mostrar o motor aí. Só lembrando que é esse do coronavírus. Depois tu vai ter que dar um... Ah, não. Depois dessa carga... Na hora de ir embora ali tu vai fazer um... Adiós! Xablam! Tem que ter, né? Ai, a vizinha. Bafo, né? O que é que o pai faz aí? Não, tá só uma virola. Tem outro aqui. Tá faltando um. O motor tava enterrado, mano. Nós vamos dar um trato nele, velho. Maníaco. Tá cansando o braço que não é da... Que faz força, galera? Esse braço... Esse aqui tem força. Esse aqui... Isso aí dá quanto de pressão? Zero cinco? Zero cinco? Que braço. A boca também é? Esse nem dá pressão. Eu costumo mexer só nos carburados, mano. Estamos vivendo e aprendendo, né? Um ramo de alba. Isso aí dá um oitenta por hora. Agora vai. Aí! Aí que fudeu. Não tem que tirar a turbina fora. Se não me engano, eu tirei com a turbina fora. Eu botei com a turbina fora. Ah, a descarga já agarrada. Acho que ela vem, cara. Se ele sair, é que bacana. Ô, Marcelo, será que se nós afrouxemos, Vamos abaixar ali o motor e dar uma levantadinha? Passe, olha. Enquanto eles desmontam ali... Olha o golzinho por dentro. Eita noite não vai aparecer muito. Eu vou mostrar com o Boss ali que a gente deu uma abaixadinha nela. Olha aí, ó. Ficou no grau. Né, ô motorista? Não, mas é um imundiça, né? Agora nós vamos fazer um vídeo mais... Não, daqui a pouco ele vai começar a peidar aí. Isso aí é os créditos. Peida é os créditos. Oh, yeah! Pra cortar é que não é mesmo. Tá feita a merda. Oh, yes! Aulas de inglês. De grátis. E aí, Will? Vai ter que dar uma subidinha aqui. Tá dando? Entrou. Tá dando? Vai entrar. É só um jeitinho ele já vai... Agora que nós vamos fazer, ó. Nutella. Aí, ó. Ah, não. É tutela. Tutela. Esse aí é pro... Esse é o segredo. Tem que, acho, que dar uma guinada lá, né? Tem que dar uma alavanqueadinha nele aqui. Não, vamos baixar lá. Baixa o... Leva-cara, isso que... Tá, mas se só empurrar só o cano pra trás não vai? Ou tem que botar a flange também no lugar? Não, certo é botar ali. Botar pra ter uma... Então... Alguém... Botar o toque? Botar o toque. Ok, baixou ali? É, bota o toquinho aí embaixo. Já deixa até no lugar ali. É, tu tem o toque aí. Cadê a madeira? Tá ali, tá ali. Buxerifado. Tem que ser um detchado. Buxerifado. Bóba já. Bóba já. Bóba já, peraí. Vou botar aqui no suporte aqui. É, eu botei aqui, ó. É, tá. Pode vir, Biro. Vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda. Vem. Vem. Bora de toque. Vem. Vem. Toque. Vai. 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 Toque, toque. Aqui já tá calçado. Agora, tem que ver aqui com o William. Ai, cheio. Vem. 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 Tá mole. Tá. Aqui agora... Olha lá, o dono do Voyage mais potente do Brasil. Isso aí incomoda. Ó, 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 ó. Fumou a turbina. Fumou a turbina já. Apareceu um... O poderoso castiga fumando um cigarrinho. Nós vamos botar um videozinho aí do Voyage andando. Ô, Voyage agora aí, ó. Amanhã, né? Voyage veio, botemos o Buster. O bicho ficou emocionado. Agora ficou violento, né? Amanhã é o quarto. Eu vou ir com dois celulares. Eu quero um botar o GPS. Deixa eu pegar a caneta. Voyage veio agora. Pra nós ver. Agora animou. Agora o bicho dá. Se a caixa aguentar... Rapaz, eu envio ele aqui... Rodava a roda... ... ... ... Ô, Miro. E na hora que tu andou lá? Aguinado. O bicho ficou puxador com uma curisca, hein? Ficou, ficou. Tem um cara aí que ficou branco. Ô, tu é louco, rapaz? Aquela canetinha de... Não, mas ficou top. Ficou top. Ontem na saída lá do posto, lá... Vê se estava com ela. Aquela... Aquela top de... Encerrador? É, gente. Sei que eu embarquei nesse Voyage velho aí na hora que ele deu uma guinada. Quase que eu pedi pra ele me deixar no primeiro ponto de ônibus. Ah, não. Quem fala assim não anda no carro. Ah, não? Pobrema não é andar no carro turbo. Pobrema é tu andar no... De carona. De carona. Quinto quem é, Marcelo? Ah, já quinto. Parece um... É, esse aí é o outro... Um fantasma. Esse aí é o último funcionário que tinha aí, né? Ele se enforcou. Ele não aguentou trabalhar no carro velho ali. Aí viu aquele... Aquele gancho ali, ó. O esqueleto ficou... Pegou o controle e... Se enforcou. Aí já se passaram os anos e só ficou... A jaqueta. Ó, como é que a empresa é forte, ó. Até a caneta de... Riscar. Olha se ela funciona. Já fez o comercial, depois vai ver se funciona. Depois dá pra editar, né? Nosso vídeo não é edital. Não é edital. É vídeo raiz. É vídeo raiz. Não tem nada de edição. Tá, agora vocês vão me dizer onde é que é a parada aqui. Ó, ou é o filme ou eu digo, né? Não é o bichão não que o filme fala. O filme fala. O filme fala. É o bichão, hein? Que o filme fala. Olha lá, ô, Mohamed. Onde é que vai ser mais ou menos aqui a... Acho que vai ser aqui assim, né? Tem que ter o sangue. Tem que ter o sangue, né? Eu vou fazer a curva aqui, meu. Não, eu acho mais pra lá ainda o... Aqui? É um pouco mais pra lá ainda, eu acho. A ideia aqui, ó. Bem aqui dentro do fio que ela vai descer pra passar aqui por baixo. Se cortar a mais é melhor que tem espaço pra tirar, né? Se precisar. Alguém segura aqui que eu passo o cano pra ter... Bota a curva ali embaixo pra mim ver onde é que vai ficar mais ou menos ali mesmo. É essa, né? Tanto faz, né? Tanto faz, né? Oh, shit. Tô te falando. Olha só. Vai sair na porrada e eu não vou arregar pra tu, não, hein? Aqui nós vamos ter que fazer aquela curvinha... 3D? É. Aquela... Cortada... A Serra Samurai. Na facão. É. É, mas é... É aí. É a verdade. Verdade seja dita. Ele mesmo. Qual é? Qual dos três é isso? É? Não que o cara se encarnar primeiro. Olha, vocês capricham aí com o Dono Escarrechato, hein? Ficar uma solda errada aí. É aquele que chega na esquina que ela se encarnou. Eu falei. Lá vem, chá de merda. Deve ser, porque tu não viu nós mexendo nele, hein, velho. Mas dá-lhe umas três corridas de sorda em cima da outra. Que o bicho pode lidar. Ô, Ernst, ó. Tira essa luz na tua cara, ó. Mano, parece. O dia que nós mexemos no cabeçote aqui vazando tudo óleo. Como assim mesmo, né? O importante é ver o bicho berrar. Vamos, alavanquinha. Aqui, Jorge, ó. Não é aquela que tem pé ali que ela tá usando? Isso é alavanca sem um pé de cabra. Pô, eu não achei alavanca. Aqui é o Jorge. É o pé de cabra, né? Vamos tirar um frego daqui. Um frego de caiba. Pô, eu tô com essa lâmpada aí. Tá estragando pra cara, ô, Barbos. Aí, aí. Agora ficou bom. É o Digo, fi. É o Digo Turi, né? É imitação do Digo Turi. Ó, se o Digo Turi chegar a ver esse vídeo aí, aqui é mada em China. Nós temos o Turbão também, hein? Traz aí. Só colar. É. Traz aquela... Aquela saveirinho xoxa lá. Traz ela aí pra nadar. Traz ela aí pra nadar. Trazer que aqui é tudo na parte. O Hermes fala assim, mas olha... Nós estamos tudo com medo dele já. O Samo! Você tem uma classe hopenta... Então... Vamos lá... Vamos lá. Estáättaar aí. Integrada. O homem estálingvi aí. Homem! para o disco na mão você é mão de ferro a maior sola de sapato imagina se o bicho descasqueando é uma lixa basqueteando tem uma hora ali que deu um estouro quer fazer um escape muito louco pega o sordo o tamanho do berro o bicho descasqueou Esse é o bilárdia, bateu a sede. Não é a toa que essa aveira está com meio quilo. Está quente, Marcelo. Pois é, só na expectativa. Está me mandando tudo? Aqui é o acabamento para dar aquela soldinha. Não é porque faz em casa que não vai fazer não feio. Chora, mãe. Chora, mãe. Eu tinha menino. Ô, Feito, tens a serrinha cópia. Eu peguei emprestada para fazer aquela 3 da minha lá. Eu peguei emprestada. Mas dá para cortar com a tchip-tchipa. Faz um redondinho ali. Eu acho que é isso aqui. Você quer tomar um gole de refri? Espera para nós aí. Nossa, o tio está vomitando as tricas. Ah, que sensação. Tá dando aí, viu? Chegou o seguro? Eu acho que eu não passo para a polícia. Eu coloco o seguro. Ai, meu Deus. Puxa isso, meu Deus. Não falam. Não falam. Não falam. Verde assim. Direitos autorais. Pois é. Puxa. É, eu vou montar de novo. Deixa eu montar de novo. Olha o pai. Olha o tal, hein? Está ligado a coisa? Aqui está? Verde. Vamos levar para trás, né? É bom, não é? Vamos lá, cansado aí aqui. E eu vou até marcar nessa posiçãozinha que entrou aqui, bem boa. Tá, Marcelo, agora eu quero que tu coloque o escato lá no... A curva? É. Galera, aqui é assim mesmo, nós vamos no improviso, não tem... Raizão. Não tem frescura, não. Depois vocês vão ver, pronto. A bosta que vai vir. Como diz o Marcelo, pensa num cocô. E aqui, por favor, vai ter que ser nervoso. Por isso que eu perguntei, será que... De uma dessas curvas aqui? Não, não. Vamos fazer aqui, pô. A minha saída ali, ele fez tudo assim quebradinho também. Deixa eu virar, velho. No giraia. No giraia até. Olha os cálculos. Pô, assim não era mais fácil, filho. Já falei, hein, mas o meu vai ser assim, tá? O capuz já tá até pronto. Ó, tá filmado, hein. Como é que vai ser, William? Aí, ó. Aí, ó. Só na ponta. O capuz já é furado. Piroca. Nem fala, nem fala que é... Nem fala que não... Chega do branquelo aí. Hã? Mas o Douglasinho está vindo. Já tá vindo prazer. Se empolgou. Daqui a pouco caiu o branquelo. Já vai largar na mão do William, já. Louco pra ver o sarceiro. Já vamos dar uma volta aqui, nem os Flintstones. Vamos botar na rua e sair empurrando. Vamos, vamos fazer um desenho empurrando o carro. Olha lá, pensa que a boqueta não tem máquina de sorda? É. É, dá lá. Tem uma máquina só não tem o soldador. Pensa numa coisa linda. A sorda, hein. O que quando é pra ver o sarceiro junta a gente pra caralho, hein? Quando é pra ver a desgraça. Quando é pra ver o estrago. Quando dá muita gente assim da polícia depois, de certeza. Aí, ó. É. Pingoleteia. Fica perto aí, Marcelo. Claro, claro. Era bom alguém aqui vim dar uns graus. Espera aí. Deixa eu... Saiu tudo fora aqui de volta. Que brinco da máscara. Deixa eu te dar uma máscara de presente de aniversário. É o certo, né? É o certo. Ó, galera. Quem quiser fazer uma doação aí. Aí, ó. Depositar um real. Escolha centavos. Eu sei que nós vamos fazer um... Uma vaquinha, né? Pô, William. Eu vou dizer uma coisa a tu, viu? Se nós fizermos uma vaquinha, dá pra nós fazer o gol... Virado num satangois, né? Que gol? O teu, pô. Qual gol? O teu? Que gol? Um gol aí que tá chegando. Vai apertando, Breno, devagarzinho. Tô sabendo de nada. Vai surgir. Vai ser uma surpresa. Ó. Tá ali, ó. Bônus. Vai ser uma surpresa e ele não sabe. Que negra esse programa do Gugu. Ninguém sabe. Ele vai ganhar o... Então sabe. Já falei? É. Que bicho. Tem que pegar ali. Só abrir a linha assim. Quem mandei eu, né? Vai levar uma laçada aí, pô. Tá fácil, velho. Só não falou nada do que tinha visita. Vamos ver aí como é que vai aprender isso aqui no amorço? Vai aprender e abre tudo. Ô, ô. O William segura na mão e ponteia, cara. O bicho é virado. Ô, rapaz. Não sabe ainda das paradas. Iam aqui me matando. Ninguém pra falar. Eu só vou usar a máscara porque estão filmando. Agora que esse coronavírus aí tem que usar a máscara. É no caso do coronavírus? É. Não, mas pera aí. Nós estamos em 2017 ainda, né? Tanto aí. eu vou usar a máscara. Eu não sei se você vai dar uma ciocada. Eu não sei se eu não sei se eu não sei. Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não sei. Fui suja aqui. Vai pra ele. Acho que não é dito. Não. Dezoito minutos já William. Tá bom. Quanto mais melhor né. Quem gosta de ver o sarceiro. Quem gosta não tem nada pra fazer fica em casa basqueteando. Fica coçando os tomates. Fica coçando os tomates. Pra quem se identificou a videoaula aí ó. Aí vai. Como fazer seu escapamento em casa. Será que. Pra fazer um. Um escapezinho desse aqui é difícil achar um vídeo tá. Pois é. Eu quando eu fiz o meu. Eu. Eu fui pensando acho que vai sair por aqui. Eu não achei um vídeo. Não achei uma foto. De curva feita pra saber onde saia. Onde passava. Não nem sei se é assim que se faz. Eu fiz isso aí ó. Agora que a magia acontece. Chablau. Chablau. Pipoca cedo. Às vezes dá uma pipoca porque ela tá enfiando já Deus. Só que ela é limpando hein. Ó vocês em casa aí botam a magia. Ei. Não pode né. É. Tá bom. Ó. Tá bom. Frouxe ali. Não esquentou isso aí. Não esquentou isso aí. A mão é um couro. É uma sala de sapato. A mão é um. Deixa eu ver se é esse lado aqui mesmo. Não tem mais o número um dois três ali. Esse aqui. Escamadinha. Pode cortar. Aí. Só encosta. Não. Solta. Aí. Tá bom. Tá bom. Galera. Vamos continuar soldando aí. E daqui a pouco a gente volta. Dá um tempinho aí no vídeo e depois nós voltemos aí cara. A loucura. Aí galera. Já estamos finalizando a boqueta. Algumas horas depois. Escapamento vem. Mostra o relógio aí. Que hora que é agora. Agora já é quase duas horas da manhã. Nós estamos engarrados igual louco. Pra terminar. Clareia aí machado. Aí ó. Já tá saindo até fogo. Pré corte. Sem roncar. Ai meu Deus. Que que a gente passa. Mas vale a pena. Aproveitando pra fazer a manutenção. Limpou os filtros. O bolzinho já vai sair roncando. O bolinho. É. O final do expediente. Deu sequizeira? É uma trancadinha aqui. Mas já. Tá resolvido. Eu sei. Eu não preciso não. Precisa de iluminação aí, Fê? Não, não. Quer uma luz aí, Fê? Não, tem de boa. Bem em cima. Eu quero este salário. Quem vai pagar pra mim? É, é bem assim mesmo. Cachorro quente. Deu 30 real, vai cobrar. Agora acho que nós vamos ter que fazer lá por cima, acho, agora. E será que vai alcançá-lo? Dá uma baixadinha ali e larga, vê se eu consigo tapar ele por aqui. Você tá precisando apoiar o motor aí? Não, não. Só pra mim... Deu. Aí. Deu. 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 Por cima será que não vai? Por lá? Deu. Tipo, por aqui ó. Deu. Ah não, mas é de uma. Deu. 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 Eu fiz tudo aqui... Eu fiz tudo sozinho... Depende de ninguém... Galera chegou agora só pra testar, mas foi eu que fiz tudo. Não dá pra ver, está muito escuro... Bastião, mas tá bom. Estamos terminando. Que hora é agora? Uma hora em ponto. Uma hora. Vamos ver se vai ficar o B a Westgate. Não, tá saindo ali, ó. Se não, com o B agora que tá assim. Vem aqui, hein? Não, acho que não foi em conta. Acho que ela não encaixa. A minha não deu. Tem lá dela, tem o antiburro ali. Tem o antiburro? Tem. Eu ia ter essa... A minha não deu. Ah, mas deve ficar em cima dela. Pior que daí dava, olha aqui, entra certinho lá em cima da descarga. Daí, ó. Daí, ó. Não, Leozinho, não é com esse lado. Sim, sim. Mas eu digo, se ela ficasse aqui, ela encaixava na descarga, entendeu? Não, Leozinho, pra trás. Pois bem. A saga do escapamento. O fim. Acapou que vem mais um. Ah, acabou começando. Quem fez? Bairro e Freit. O... O Djalma tá montando a dele também. Aquele do golzinho lá, que tá montando aquele forjadinho lá, e depois... Ah, tio ternal, vai. Esse pão amanhã eu tô fazendo. Bom, qual? Tá com berrança aí. Mohamed. O Mohamed, o... Mohamed não tomou o guardenal dele aí. Bota no... Ah, já passou da hora, né? Era pra tu tomar das dez. Quem quer mais, Celinho? A luz. Tá aí, o... E o cachorro quente já pediram? O Eberson vai pagar, ele é dono de lanchonete. Eu não, meu pai. O que é ele? Alain. Faz um fiado lá, Alain. O pai já tá basqueteando. Faz um devo lá. Fala, parece que o carro não tá ligado. Descarga tá aqui. O pai uma hora dessa e tá... A chapa já tá fria, né? Só se vai escolar no vagão. Um descer um litro, o dono, Alain. Nossa. Um guardãozinho. Pipoqueiro. Vamos ver agora se... Ó, sempre coisa passou longe. Quinta filé. Muita pipoca no Skype aí, ó... Ó, minha garacu. Que tá certo. Ó, tem que apertar o... Para que você suporta o motor. Senão vai acelerar. O motor. Quero ver botar esse outro aqui agora. Pera aqui. Friamente calculado. Deu? Mas ele não tá botando férias na cerveja. Pior que ainda vai dar pra mexer no resto de vídeo. Será que tá pensando que não é no calculeiro tudo isso? Então, isso aí foi tudo feito sob medida, cara. Tudo com paquímetro e... 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 Agora já vai direto aqui. Ah, mas eu queria que ficasse estilo a saveira, assim, o carro do Miro. É silencioso, mas eu dei condomínio. Mas vai ficar. Porque a minha, eu lembro que uma vez eu tirei, assim, no toco. Eu fui no centro e voltei, cara. Não dava de conversar dentro do carro. É a mesma coisa. E agora eu andei no toco. Andei com a mulher e falei assim com ela. Hum, andou no toco. Tá só no toco. Aí ela assim, não, né? Só no toco, não. É um patente, né? Não, é... É o... Não, é toquinho mesmo. Toquinho. Pequeno... Brincalhão. Que é o grande bobo. Só tô com uma besteira no YouTube. É. Com pouco que o Taba corta mais. Com pouco que eles... Com pouco que eles cortam. Bruna já é raiz. Ah, duvido. É só não dar visualização. E já exclui o canal. É tanta gente com o menos no YouTube. É. E aquele velho lá... Oh, meu Deus. Aquele lá tá tudo na visualização. Não viram quantas visualizações... Não viram quantas visualizações... Não viram quantas visualizações... Quantas visualizações... Quantas visualizações... O que? No vídeo do velhinho lá. Marcelo, você não é paráfuso de roda, Marcelo? Não precisa. Não precisa apertar muito. Isso aí não tem pressão. Isso aí não é carro turbo, cara. É pra roxar. Imagina ele apertar uma roda, hein? Se tiver chovendo, o cara tem que tirar a roda. Ah, Marcelo, seu desgraçado. Isso aqui também não vou botar muito lá. 86 mil e 233. É isso aí, pessoal. Mais um carrinho pronto. Tãozinho turbo aí do nosso amigo Marcelo. Perfeito escapamento ali pra... Pela lateral ali, ó. 2 horas da manhã, galera. Tão finalizando o golzinho. É isso aí. Vamos trabalhar. Logo mais a gente vai mostrando mais projetos novos aí, galera. Beleza? É isso aí. Vamos curtir o nosso canal aí. Compartilhar. Deixar o like aí pra fortalecer a gente.